moradores de cidades onde há barragens se preocupam com a segurança após o rompimento em Mariana. É o caso do município de Brumadinho, na região metropolitana, onde o assunto foi discutido em uma audiência pública. Um dos principais afluentes da bacia do São Francisco, o rio Paralpeba, percorre quinhentos e quarenta e seis quilômetros até chegar na represa de Três Marias. Em algumas cidades com intensa atividade mineradora por onde passa o rio, existe o risco de se repetir o que aconteceu em Mariana. Só aqui na área de Brumadinho, por onde passa esta ferrovia usada para escoar a produção do minério, são sete barragens de rejeitos. E de acordo com os ambientalistas, elas representam uma ameaça para o ecossistema e a população. E só para se ter uma ideia, um terço da água que abastece a região metropolitana de Belo Horizonte, sai aqui da bacia do rio Paralpeba, que corta o município de Brumadinho. Qualquer acidente aqui comprometeria o abastecimento em pelo menos quarenta e oito municípios ao longo da bacia. As barragens ficam a menos de cinco quilômetros do povoado de Córrego dos Feijões, onde vivem cerca de setecentos moradores. Há quase trinta anos vivendo no povoado, seu Wilson, um aposentado que trocou Goiás pelas montanhas de Minas, resolve falar. A gente fica com mais medo do Davalo, porque a Davalo é uma represa muito grande, é muito rejeito que tem nessa barragem. Ela é de uma expressão muito grande e ela para atingir aqui, ela vai atingir um pouco do Córrego Feijão também e pode atingir também Parque da Cachoeira, desse aí Alberto Flor, cair no rio Paralpeba, que corta a cidade de Brumadinho.